Fala pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu tô aqui para mais um episódio de Pergunta do Dia. E hoje eu vou responder uma pergunta super interessante, que é sobre a interação de cães com crianças e por que a gente tem que ter tanto cuidado na hora de fazer isso, tá? Essa pergunta veio do... Gabriel. Diogo, desculpa. Diogo falou o seguinte. Boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo seu canal e o trabalho informativo que você vem fazendo. Muito bom. Obrigada, Diogo. Obrigada de coração. Conheci seu insta há pouco tempo, mas já tem meio respeito. Obrigada, querido. A mensagem, além de parabenizar, é para saber se você pode me ajudar. Vi que tem alguns vídeos no seu canal e acrescentei bastante conhecimento canino. Eu tô com problema... Eu tô com problema. Eu tenho um amistad de três meses. Ele não é nem um pouco revolso, é bem tranquilo, na verdade. Mas tô tendo problema com meu filho de oito anos e ele. Eu já ensino com alguns comandos e ele é bastante obediente quando eu estou. Mas quando meu filho... Ele e meu filho estão sozinhos é que é o problema. Meu filho tá sempre no quintal jogando bola e o Bruce, o cão, começa a brincar normalmente com ele, indo na bola. Mas ele fica muito empolgado com a brincadeira e acaba indo morder meu filho. Dá pra ver que não é nada com maldade e apenas mordidas na brincadeira, mas como ele tá crescendo, machuca em alguns momentos. E meu filho empurra, dá uns tapas pra ele sair e é aí que ele parece não gostar, pois começa a latir e rosnar pro meu filho. Até em alguns momentos meu filho vai fazer carinho nele, sem brincadeira, sem nada. E a primeira reação do cachorro é morder, aquelas mordidas de filhote ainda forte. Isso é somente com ele. Não sei o que acontece sobre o que pode ser feito. Aí ele continuou aqui e disse... Agora nesse momento eu tô tentando incluir meu filho na liderança do cão. Quando eu vou treinar o cachorro com comandos, trago meu filho junto. Na hora da comida eu peço pro meu filho administrar, entregar com comando de fica e liberação após o comando de pode. Como eu comprei a guia há pouco tempo, pois ele ainda não pode sair, tava ainda tomando vacinas. Coloco a guia nele caso ele venha acontecer. Peço pro meu filho dar toques fortes com o não com a guia e o comando de não. Você acha que isso pode ser falta de liderança por meu filho tá sempre brincando com ele? Ou o cachorro pode tá com energia agonizada, pois não pode sair? Desde já agradeço. Diogo, querido, muito obrigado por ter mandado sua pergunta, tá? Mas o mais crucial da situação que você tá vivendo aí é... Não é porque o seu cachorro tá com energia acumulada, não é nada disso. O ponto é o seguinte. Nunca, jamais, em situação nenhuma, deixe o seu cachorro sozinho com seu filho. Não importa se o seu cachorro tem dois meses, quatro meses, cinco anos, dez anos ou quatorze anos. Crianças e cães jamais devem ser deixados juntos sem supervisão. Você corre um risco enorme. O que tá acontecendo é super normal. Seu filho, crianças, tem uma forma de interagir sempre correndo, sempre se movimentando. Isso desencadeia o que a gente chama de prey drive no cachorro, que é o instinto de caça. O cachorro gosta de correr atrás de coisas que se movimentam rápido. Você tem um cachorro de raça super poderosa. A última coisa que você quer é que esse cachorro aprenda a interagir com seu filho dessa maneira, tá? Se você tem uma área externa onde o seu filho brinca, o seu filho tem que brincar de bola lá. O cachorro não tem que estar incluído nessa situação. Essa é um dos grandes motivos pelos quais a gente trabalha com caixa de transporte com o cachorro desde o dia 1, tá? Seu cachorro não precisa estar incluído em tudo e o seu cachorro é responsabilidade sua. Ótimo que você tenha incluído o seu filho nos treinamentos. Ótimo que quando você pega o seu cachorro pra treinar, pra alimentar ou pra fazer qualquer outra coisa, você traz o seu filho junto. Maravilhoso! Não é que o seu filho não pode fazer parte da vida do cachorro, mas o seu filho tem que fazer parte da vida do cachorro com a sua supervisão. O objetivo não é que o cachorro brinque com seu filho. O objetivo é que o cachorro saiba respeitar o seu filho, tá? Então, muito cuidado, Diogo. Muito cuidado mesmo com isso, tá? Veja no meu site o link sobre a caixa de transporte e invista nisso. Vai fazer toda a diferença pra você. Especialmente porque você tem uma criança com menos de 10 anos em casa e seu filho vai perder o interesse pelo cachorro em breve. E mesmo que ele não perca, o ponto é, o cachorro não é e nunca deve ser o entretenimento pra criança, tá? Colocar um cachorro jovem, principalmente um cachorro jovem, numa situação onde uma criança tá correndo de um lado pro outro, brincando de bola, é uma receita para o desastre, tá? Seu cachorro vai ter que aprender a estar a longo prazo, a estar numa situação dessa, deitado no canto dele, apenas assistindo. Seu cachorro é muito jovem, ele não sabe fazer isso ainda, tem milhares de coisas pela frente pra você trabalhar com o seu cachorro, mas a última coisa que você precisa é colocar o seu cachorro e o seu filho juntos sem supervisão. Não é uma questão de o seu filho ter uma liderança fraca. Seu filho é uma criança, tá? Nenhuma criança está apta a conduzir um cachorro sozinha, sem supervisão. Até porque o seu filho vai precisar de você ainda durante anos da sua vida pra aprender uma série de outras coisas. Então, liderança tá lá em cima, na verdade lá embaixo, né, na lista do que ele é capaz de fazer hoje. E não é uma questão do que ele pode ou não pode fazer. Ele não está pronto pra isso e o seu cachorro também não, tá? Eu sou super a favor da gente incluir a criança nas sessões de treinamento com supervisão. Ou seja, o adulto dizendo pra criança o que ela deve fazer, o adulto conduzindo o cachorro, tá? Às vezes a gente pula muito rápido pra essa fase, a gente quer incluir a criança de uma maneira muito deliberada na equação com o cachorro. Isso acaba dando muito, mas muito errado mesmo, tá? Então, olhe no meu site educaçãocanina.org. Eu tenho um link muito bacana explicando sobre o uso da caixa de transporte. Comece a trabalhar o seu cachorro na caixa de transporte. Ele vai precisar de momentos de descanso, de momentos pra ele simplesmente ficar quieto, deitar e relaxar. Isso vai ser crucial lá na frente, tá? A Mistáfia é um cachorro grande, é um cachorro forte. Se ele aprender a usar a boca com o seu filho agora, você vai ter problemas sérios lá na frente, tá? O que você falou no final, que mesmo quando o seu filho não está fazendo brincadeira nenhuma, ele só quer passar a mão no cachorro, o cachorro quer morder ele. Porque é assim que o seu cachorro vê o seu filho. Seu filho vê o seu cachorro como entretenimento, o seu cachorro vê o seu filho como entretenimento também. E é muito perigoso quando um cachorro vê uma criança como entretenimento, tá? Eu sempre falo que o objetivo pra famílias que tem cães e crianças é que os cães aprendam a respeitar as crianças e as crianças aprendam a respeitar os cães. É bilateral esse conceito, tá? Não é só o cachorro que tem que aprender a tolerar tudo e ficar quieto enquanto a criança faz o que ela quer. A criança também tem que ser educada pra deixar o cachorro em paz. Muitos filhotes se tornam extremamente adrenalizados e agitados quando vivem com crianças porque os pais acabam deixando a criança ter acesso ao cachorro o tempo inteiro. E isso não é justo, tá? Então, compre uma caixa de transporte. Veja no meu site as indicações de tamanho que você vai precisar. Seu cachorro vai crescer rápido. Eu não sei com que idade ele tá agora. Mas eu imagino que ele seja pequeno. Deve ter pelo menos uns 4 meses ainda. Você vai ter bastante trabalho pela frente com esse filhote. Você vai ter que fazer condução de guia, introdução do exercício do place, introdução de pressão e relaxamento na guia. Uma série de coisas interessantes. Principalmente pra que o seu cachorro possa conviver bem em família com vocês, tá? Mas, por favor, pare de deixar o seu cachorro solto com o seu filho, sem supervisão. Se seu filho vai lá fora brincar de bola, é hora do seu filho brincar de bola. Deixe o cachorro na caixa de transporte e deixe ele descansar no espaço dele, tá? Não crie uma disputa de espaço muito cedo. Não crie essa disputa de elementos entre com bola ou com qualquer outra coisa envolvida no contexto. E crie uma rotina pro seu filho independente da rotina do seu cachorro. Da mesma forma, crie uma rotina pro seu cachorro independente do seu filho, tá? O cachorro não é brinquedo de uma criança, a criança não é brinquedo do cachorro. E eu não acredito que seja essa a sua ideia agora, mas eu quero, considerando que esse vídeo é pra todo mundo, eu quero que vocês entendam isso com muita clareza. É pra todos vocês, porque muita gente pegou cachorro nesse período agora. E muita gente que tem criança em casa. E muita gente tá colocando o cachorro com a criança muito cedo. Sem que o cachorro tenha uma noção real do que ele precisa fazer, das regras da casa. E isso acaba acontecendo, isso pode ser uma coisa muito perigosa, tá? Então, de novo, não deixe o seu cachorro solto, sem supervisão com o seu filho. Nem hoje, nem nunca, tá? Pode ser que daqui a 10 anos, seu filho tenha 18 anos, já tenha outros interesses na vida e assim vai. Mas hoje, seu filho tem 8 anos de idade. Hoje, você tem um cachorro que tá crescendo, que precisa de direção, tá? Muito mais importante do que brincadeira, é você saber ensinar as coisas que vão ser úteis pro seu cachorro, tá? A gente falou isso na live de ontem. Porque, às vezes, a gente perde tempo fazendo coisas com o filhote, porque a gente acha que são interessantes. Mas, na verdade, você tem que pensar no que é que vai fazer. O que é que eu posso ensinar pra esse filhote agora? O que vai fazer com que ele se encaixe bem na minha vida de família? O que é que a gente espera de um cachorro de família? Um cachorro que saiba deitar na sala e ficar quieto enquanto a gente assiste televisão. Um cachorro que saiba deitar na sala enquanto a gente janta. Um cachorro que pode deitar na cozinha enquanto a gente faz alguma coisa, entendeu? Pense no treino passivo, pense no treino de contato visual, pense no treino de condução da guia, pense nos comandos básicos. Senta, deita, fica, volta, andar na guia e o place, trabalhe, comece a trabalhar a duração do place, vai ser super importante, tá? Eu vi que você falou um pouco sobre o ritual da alimentação. Use a comida do dia para os treinos, não só pro cachorro sentar e esperar e você dar o pote inteiro, mas pra você construir o que você quer. Você pode e deve incluir seu filho nas sessões de treinamento enquanto você está presente. Qualquer momento que você não estiver, seu cachorro tem que estar na caixa de transporte, tá? Seja quando você for tomar banho, quando você for lá fora pegar alguma correspondência, quando você for pôr o lixo pra fora, quando você for na padaria, assim vai. Não tem um minuto desse cachorro com seu filho sem supervisão, senão você pode ter um acidente sério pela frente, tá bom? Pra todos vocês que tiverem dúvidas sobre esse tema, fique à vontade pra deixar aqui nos comentários e a gente se vê em breve no próximo vídeo.